Qual que é o intuito, né, das técnicas de tratamento pra estrias? As estrias, elas são um rompimento da derme, acontece ali um afastamento dessa pele. E aí, ali naquela região, ali na fotinha de cima, tem a pele íntegra. A derme e a epiderme estão do mesmo tamanho. Estão juntas, estão inteiras, né? A epiderme geralmente é menor, mas elas estão inteiras. Já na foto de baixo, reparem que tem um buraco na derme. Então a pele esticou, 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 esticou e pá, abriu. E é aí, nesse buraco, que forma a estria. Na hora que acontece a formação dessa estria, desse buraco, essa pele, ela vai vazar ali um pouquinho de sangue. Capilar sanguíneo mesmo, nosso corpo tem sangue pra todo lado. E aí a estria pode tender a ficar vermelha por causa disso, da presença do sangue ali naquela região. Mas pode não ter também presença de sangue. Às vezes na hora da repartição ali, né, do afastamento dessa pele, a pele não vai ter capilares sanguíneos atingidos. E aí a estria já vai nascer branca, então pode acontecer também, tá? Geralmente a estria vermelha é uma estria mais jovem, mas pode acontecer dela já nascer branca, né? Já aparecer branca. Tá, vamos lá. E aí, qual é a ideia das técnicas de tratamento de estrias? A ideia é, depois que houve aquele espaçamento da pele, que a pele abriu, que houve aquele buraco que vocês estão vendo na imagem de baixo, Os tratamentos de estrias, eles tentam ir ali naquela região e trazer o sangue de volta. Aumentar a inflamação de novo, pro corpo olhar e falar, gente, sabe aquelas coisas na casa de vocês? Vocês não lembravam mais que tava bagunçado? Eu vivo acontecendo isso assim. Às vezes eu tô com uma roupa pra guardar, eu penso assim, ah, vou pôr aqui no guarda-roupa rapidinho e depois eu olho. E aí, um dia eu abro o guarda-roupa, me deparo com a roupa lá e falo, ó, tem um tempão que eu deixei esse trem aqui, achei que eu tinha perdido essas roupas, achei. E é a mesma coisa com o seu organismo, quem nunca, né, gente? O organismo não é diferente. Houve o afastamento da pele, ele não conseguiu regenerar, mas ele cicatrizou a região, deixou lá de boa. Só que a pele não tá íntegra. Dá pra ver que não tá íntegra, tem uma estria ali. E aí, na hora que a gente ativa a inflamação ali, você vai lá com a eletrolifting, ou que você vai lá com a microdermia, ou que você vai lá com a qualquer técnica. Qual que é a ideia? É fazer o corpo abrir a porta do guarda-roupa e olhar a bagunça e falar, gente, que dia foi isso aqui? Que dia que eu fiz essa bagunça aqui que eu arrumei? E é isso. As técnicas, elas vêm pra trazer o sangue de volta, aumentar a inflamação para o organismo olhar pra aquele lugar e falar, gente, não tá cicatrizado isso aqui direito, não. Tá bom, não, vou arrumar. E aí, pro corpo dar mais atenção pra aquela região novamente, e aquela região começar a regenerar. Que é fazer com que essa pele, com que essas células da pele, se dividam, distribuam ali pra cobrir aquele buraco, pra tampar o buraco. Não com um pigmento, mas sim com mais células. Com uma regeneração dérmica de novas células nascerem ali, se multiplicarem, né, na verdade, naquela região. Então, essa é a ideia dos tratamentos de estrelas.